Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é muito especial, nostalgia com uma grande banda da minha juventude, Mamonas Assassinas, Mamonas Assassinas com a música Vira, essa música que eu saltei, pulei, bebi, vomitei talvez, não sei, tem tanta coisa, tanta coisa boa que eu dancei ao som desta música dos Mamonas Assassinas, hoje aqui está em nostalgia para recordar um pouquinho do passado que é tão bom, tão bom, viver não é só andar para o futuro, é recordar, já Kodak dizia, viver é recordar e recordar é viver é assim mesmo, vamos para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão que é muito, muito importante deixar aqui o seu comentário com músicas para mais vídeos mas agora vamos mesmo é para Mamonas Assassinas, eu adorava ouvir esta música, agora não sei, já há muitos, muitos anos que eu não ouço esta pérola da música, é muito bom, adeus, adeus e Deus os tenha lá bem no firmamento muitas estrelas fortes, que sejam os Mamonas Assassinas, esses senhores que nos deixaram, pensa em 1996 no acidente aéreo, bom, mais uns no acidente aéreo, mas isso não me interessa nada, a gente está aqui é para se divertir e para se lembrar do que era antigamente, quando nós éramos assim, uns sovisítos não é que não sejamos hoje, mas éramos mais sofisticos e mais bonitinhos Raios 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 Vejam e digam-me e metam a mão na consciência o que é que vocês viveram ao som desta música eu vivi muito, eu vivi muito, dancei muito, curti muito, era muito, muito bom estar a ouvir Mamonas Assassinas saltar, estar cheio, rodeado de amigos, muita bebida, muita, muita coisa naquele tempo, era demais, era demais eu lembro-me que ainda era um jovem, 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 assim sem muita responsabilidade no que deu respeito a sair, a beber, a tudo, era muito bom, acho que toda a gente passou por isso, eu tive uma longa vida de estudante também e foi demais, esta música ajudou-me a divertir-me muito, muito, muito Música Oh Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta, mais valindo na mão do que dois no sutiã Estas músicas eram muito, muito divertidas, eram ou não eram? Eram muito divertidas, eram muito cheias de fundo, sentido, eram muito tudo, mas era muito bom naquele tempo era o politicamente correto e incorreto, não interessava nada, o que interessava era a música a diversão e muito, 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 muitos amigos de volta de nós Era a loucura, era a loucura, eu lembro-me passear, ser um próprio azeiteiro ouvir esta música no carro em alto som, era muito bom A única coisa que eu não fazia era abrir os vidros, era só para mim, mas claro, ouvia-se muito lá fora Era muito, muito bom, era mesmo demasiado bom Oh Maria, essa turma me aceita Arribita, arribita, arribita Então vou fazer amor de uma cabrita Arribita, arribita, arribita Mas Maria, essa bom que te exercita Bate o pé, arribita, arribita Manoel, tu na cabeça, tem pedica Largar de portaria, vai cuidar da padaria Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na boca, ainda não comem ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre, rei, de xerua Já me passaram a mão na bunda Ainda não comem ninguém Olha o sete reios, tudo muito comigo Eu, 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 a Maria se deu mal, vamos lá Ai, que me dói Era demasiado bom estes Mamonas Assassinas Espero que tenham gostado deste vídeo Espero que tenham recordado muita, muita coisa boa Eu recordei, recordei muitos momentos de loucura Ouvir Mamonas Assassinas Era muito, muito da hora É assim, há músicas que são muito para o romance Esta era muito para a loucura Muito para muitas coisas Irresponsáveis muitas vezes Acelerar de carro, fazer coisas Assim, para além do limite da lei É assim, foi muito bom A evidência que tive Ao ouvir A ouvir Mamonas Assassinas Se você teve também, assim Muitos momentos crazy Com Mamonas Assassinas Ao ouvir Mamonas Assassinas Deixe aí nos comentários Deixe aí para nós Sabermos também Para partilhar um pouco do seu passado Então, este foi o vídeo de hoje Este foi o vídeo de nostalgia Desta quinta-feira Então, temos nostalgia novamente domingo Então, até domingo Bye 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 E aí E aí E aí E aí